Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Dawn o meu galpão aí tá quase pronto aí ó ó ó ó já estão finalizando as paredes já galera é bruto aqui eu removi as escadas centrais tá porque como tem o elevador agora acho que não tem necessidade das escadas elevador é muito forte né é impressionante como é forte esse elevador bicho legal foi bacana né vai ajudar bastante eu deixei passar um tempo aqui como vocês podem ver tem uma nave de carga aqui eu vasculhei aqui dois nem tinha visto quanto eu tenho dois ou podia fazer uma daquelas aranha robô né deixa eu ver aqui ó já tem o robô de batalha já disponível eu tenho meu próprio robô que eu também posso fazer mas acho que eu tô pesquisando já o grande já aqui ó o grande o robô de combate grande já tá na sequência ele usa dois daqueles ali mas já 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 começa a fabricar né essas coisas é eu acho que é melhor eu fazer mais robôs trabalhadores eu não sei se eles executam tarefas de fazer componentes deixa eu ver aqui é seria esse robô aqui né deixa eu ver e é marca ali como nível de habilidade insuficiente Será que tem alguma pesquisa avançada desses robôs a tem que fazer a pesquisa que já tá na sequência porque tá vendo tem pesquisa por exemplo de jogos de realidade virtual avançada energia auxílica avançada tem várias dessas pesquisas avançadas aqui ó tá mas tem bastante pesquisa para ser feita ainda vamos acelerar a roupa atualmente ela está com 48 por cento de sem ciência ou seja eu estou na metade do do cenário né tá no comecinho do inverno e vamos lá vamos dar continuidade aqui ao nosso galpão eles ainda tem que repor aqui vou fazer mais um robô de cada né tá dando bom aqui um de cada então vamos fazer mais um amarelo aqui e mais um do normal normal né que os dois são normais né mas vocês entenderam isso daí veio da dos ataques tá que eu sofri eu tô com 60 placas lá 55 agora que diminuiu e seis núcleos de processador é os drones Zinhos aqui ó quanto mais melhor né eles são bem baratos mano dois processador quatro placas eu vou colocar aqui mais um dois três tem quantos processadores é eu não tinha tudo de processador né é porque aí fazendo isso dessa forma eu posso por exemplo começar eles estão focado na pesquisa tá eu coloquei eles focados na pesquisa mas eu posso subir agora para criação né criação produtos itens produtos de novos itens e dispositivos dedicados seria esse para desmontar aqui produção de eletrônicos e armas avançadas então vou colocar todo mundo num aqui e aí as outras tarefas ficam por demais porque eu só tenho três bancadas e aí o produzir aqui eu eu subo uma prioridade né porque o mais importante é que a Rita continue cozinhando isso é que importa e vamos mandar a galera para exploração tem comida suficiente acho que eu fiz um freezer e aqui ó tem o freezer aqui já no esquema a construção 3 o rei alcançou e aí a gente enquanto ela vai fazer as buscas eu quem é o segundo que pode cozinhar no lugar dela deixa eu já ver aqui que aí quando ela sai alguém pode ir cozinhando atualmente a Rita tá com 8 eu poderia colocar a roupa para cozinhar né para cozinhar ela desenvolvendo a culinária eu vou colocar ela aqui no 8 aqui eles estão com habilidade com ao construir alto tá é proposital porque não é sempre tem coisa para construir então quando tem coisa para construir vai lá e constrói já era uma tarefa única né a construção é eu vou colocar ela no cozinhar aqui no máximo e o construir dela vou colocar no dois atualmente ela tá com um de construção e aí ela vai melhorando os status dela né então agora tem a roupa e a Rita para cozinhar por enquanto eu tenho um fogão três freezers e um congelador né para manter essa comida aí para sempre congelada Bora Rita tá aquele rolê expedição fonte de Itakium peraí expira em sete horas putz quase que eu perdi a fonte de Itakium a enviar e tem esse aqui expira em 4 10 horas não isso aqui já não dá mais perdi tá isso daqui eu posso pegar a hora que eu quiser combustível tal beleza agora vamos tentar focar um pouco mais essas expedições aí eu vou começar a fazer a parte inferior aqui é que é o seguinte eu eu deixei a parte de baixo aberta mas a minha intenção é que é como eu falei né é que os monstros tem um tá pausado Marcel é que os monstros tem um os monstros não é só monstros né os atacantes eles têm um caminho até os sobreviventes para que aconteça aquilo que eu mostrei lá com os drones eu acho que não vai dar tempo de fazer a missão e ela saiu agora só com o balão e deixa eu ver quanto tempo expira em 5 tempo de viagem 6 ela não vai conseguir não vai dar tempo perdi a fonte de Itakium droga ó mas descobriu o cogumergético inclusive vamos pegar por exemplo lá o último andar esse andar aqui eu vou trabalhar com o que trabalhar com as hortas hidropônicas aqui ó trabalhar com essas bichinhas aqui a gente começar a ter comida infinita aqui e aqui aqui e aqui não posso fechar ali a lateralzinha né E aí e aqui vou colocar de lá para cá também igual fiz aqui e daqui até aqui tá eita vamos lá encontrei o resto de um antigo dispositivo tá tá replique 50 rações de emergência replique 25 kit médico é bem caro né 200 sintéticos uma arma aleatória desmonte estúdio replicador pesquisa impressora 3D vamos lá vamos continuar aqui com as hortinhas hidropônicas copia e daqui até aqui daqui até aqui e dá para pôr no meio ainda aqui ó daqui até aqui e daqui até aqui coisa linda certo cada uma consome esse aqui é o total né que tá consumindo eu acho ó esse aqui é o total 14 14 peraí que dá para clicar no acho que em todas dá para selecionar é mas não mostra quanto consome tudo mas aqui tá dando aqui tá dando 14 14 14 28 de consumo e eu tô numa geração atualmente aqui de 440 ontem de táquio mais uma e não já vai Rita ela nem voltou e é que pode ir o Jack também pode ir já quer vai lá Jack é bom ter dois balão por causa disso o ideal é ter vários balões né para ir nessas expedições aí e aumentar a chance de encontrar sobreviventes tal mas ó comecinho do inverno e vários drones Zinhos olha já tô montando CPU usa isso é isso galera é isso que é isso que não acontecia antes mano porque se eu tivesse fazendo isso antigamente no jogo o Hacker passou criação 8 eu tivesse fazendo isso antigamente no jogo a base estaria parada não teria mais nada acontecendo aqui o que quem tá fazendo o restante do serviço são os robôs também tal sei que eu vou ter porque ela tem que trocar o chão aqui né se de tijolo mesmo moradia piso é de tijolos reclamando que o chão aí que chão feio era aí que eu escolhi coisa errada aqui moradia é revestimento eu coloquei piso não dá para fazer de dermossuber mas eu nem tenho mais ouro pedra esse aqui é embaçado pedra né tem que ser tijolo mesmo que o tijolo é infinito já falei diversas vezes ai droga bem na hora que tá construindo ó é a mesma coisa só como eu já puxei a pesquisa aí agora eu posso replicar uma coisa aqui ó então eu acho que eu vou replicar a arma aleatória aqui a arma eu posso desmontar e pegar coisa que são mais vale mais valiosas né é porque o kit médico ele até tem então falar em valor ia falar do valor do kit médico é eu tava vendo é bem super faturado os produtos que você fabrica por exemplo os fones de ouvido esses esses cara aqui ó os o amuleto da sorte eles são mais caros na venda do que não no tubo achei bem estranho combustível suficiente e já limpei tudo aqui em volta aqui acho que eu vou ter que fazer uns e deixa eu ver o que tem aqui esse bicho dormindo aqui ou para atacar toma e já era morreu só talhar e já tá observado né deixa eu ver eu comecei a construir aqui o jogo me aqui e bloqueou bem na hora e a Rita já voltou a expedição detrito de nave para voltar com tranqueira né minério fonte tá que eu já foi lá que apareceu mais alguma coisa para mim pegar combustível então vai Rita certo e vamos pôr o piso aqui o revestimento de tijolos e tome né eu notei que o mais complexo aqui ó tá vendo isso aqui é tudo é madeira que eu mandei cortar aqui ó isso aqui tem que mandar cortar também e aí que que eu posso fazer a tá faltando gravetos aí Marcelo então tem né uma 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 técnica extremamente antiga e rudimentar encontrei mais uma coisa nova planta já é para plantar antibiótico direto aqui ó planta planta de cura e tem uma técnica antiga que seria essa daqui ó bloco de corte com ele a gente consegue fazer graveto com troncos né eu tenho 1700 troncos fazer aqui ó um dois três quatro três quatro cinco seis e não tem espaço tá para pôr os troncos que estão lá no chão certo como é que tá minha produção aí de eletrônicos perfeito vários drones de carga o negócio tá funcionando hein tá verdadeiro tá acontecendo é vasculhei tá bom é só isso mesmo que você vai fazer aí o golpe descanso necessário e que história é essa de descanso Avaliação de sequência iniciada 50% do objetivo atingido avaliando nossos parâmetros de comportamento concluído Saudações minhas matrizes cognitivas alcançaram um nível de complexidade que não me permite mais ficar acordada indefinitivamente aí a folga preciso de tempo para processar novas experiências e desfragmentar meus sistemas esse negócio de defrag aí funciona não é algo mais estou experimentando sonhar ter uma cama confortável e um cômodo seguro fará eu me sentir mais humana e agora ela dorme cheio de nove horas fazer uma um quarto para ela fazer aqui né a moradia paredinha tijolos fazer virado para dentro fazer aqui ó e aqui ó fazer a porta para cá e assim né né a porta tirada para cá vamos ver a portinha metal cadeia não de metal fica estranho fazer essa de tábua aqui aí eu tenho que pôr a parede né pôr a porta depois esse jogo não ajuda a gente né E aí pronto e assim e aqui vai ser a cama da roupa eu já tenho umas e as coisinhas diferentes móveis aqui cama tem várias camas uma de pedra uma de madeira caminha azul é cara azul né faz com tecido essa de couro essa de dermossuber e essa faz com tecido sintético não vai cama normal mesmo tá muito forgada e será que algum momento ela vai querer dormir com alguém essa roupa aí tá tá de sacanagem né tem uma estátua grande aqui dentro aqui ó para ela se digitar não cabe estátua grande aqui dentro e a estátua pequena cabe né que eu já coloquei no outro é aí cabe para acordar vendo esse bicho aí vamos ver se ela vai ter bons sonhos é tem que pôr piso aqui moradia revestimento certo tijolos daqui e aqui certo e aqui eu já coloco definir posse roupa e com a lâmpada né fazer um sisteminha aqui de ela não reclama de temperatura né então tanto faz para ela ó aqui já construiu os blocos agora eu posso fazer aqui ó é cortar aí graveto sei lá até ter mil gravetos disponível aí mil mil gravetos certo e aí espelha tudo nesse primeiro aqui ó ó lá o robô já tá vindo pronto não tenho graveto para colher mas eu posso fabricar os meus próprios e o tanto de fornalha chão é brabo ou não é quero ver faltar e eu tenho bastante tá vendo eu tenho espaço aqui ó para colocar tranqueiras podia fazer também aqui em cima para colocar né para pôr mais tranqueira mas aí fica exposto tem que fazer mais um e vou fazer vou fazer madeira mesmo fazer que tem bastante madeira é aqui no caso fazendo de palha né e daqui até aqui ó certo e aí eu ponho onde fica mesmo que moradia o elevador eu posso por aqui e a data da frente da aqui eu vou por aqui então certo e aqui em cima aqui eu faço mais um desse aqui cadê aqui estoque e daqui até aqui daqui até aqui e daqui até aqui e fiz errado né ah não tá certo eu pensei que tinha feito no andar de cima pronta eu tenho mais estoque para produtos aí e vamos passear tem que ser a Rita o tempo inteiro aqui é para ir pegar combustível o tempo todo né então vamos nos detritos de nave visitas restantes quatro visitas restantes três e esse aqui é infinito não tem não tem tempo só ir lá e como é que ficou aqui o quarto da da roup está dormindo já será que ela está feliz agora ela tem descanso cada uma botar uma lâmpada aqui para ela veio janela eu acho que eu acho tão inútil janela nesse jogo eita caiu alguma coisa aqui perto aqui ó bom vai lá vasculhar as janelas ai caramba cinzas tóxicas eu tenho a receita para fazer a máscara não tenho eu só não pesquisei mas está terminando já as torrentas móveis dois três quatro fazer logo essas pesquisas aqui logo está em 86% as janelas eu particularmente acho elas inúteis no jogo tá elas tem só uma característica decorativa né que para mim não faz muito sentido porque você pode controlar a temperatura interna através de sensores e equipamentos né ter um cômodo com janelas né faz você ter uma determinada iluminação durante o dia faz com que troque temperatura mas é só uma coisa mais early game mesmo porque do mid game para frente você não precisa mais de janelas tá as janelas elas são meio que inúteis no jogo elas precisam ter uma cara precisa ter janelas por exemplo automáticas janelas com automação essas coisas para ficar mais interessante já está fazendo a pesquisa já do da máscara ali vamos ver se eu consigo já fazer exploração concluída detritos da nave ok sucatas obrigado terminou a pesquisa máscaras respiratórias criar não não é aqui Marcelo é ferramentas aqui ó crie máscaras dois quatro cinco nossa vai minério ah é verdade essas receitas eu fiquei o pistola né na última série essas receitas que vão minério não faz sentido não faz sentido mano ai ai é já tem iluminação certo tem cama vamos colocar aqui opa chegou alguma coisa aí que eu vi eu ouvi o barulho da nave olha lá foi embora tem nove aqui nove automata oito de operação especial e dois de cerco muito bom só só vejo recursos aqui a Rita ficou doente só vejo recursos deixa eu ver como é que ficou a receita aqui lá no final ah eu não tenho minério né é horrível por quê por quê porque o minério você usa pra fazer metal mano é pra isso você usa o minério vai ter que ficar guardando minério pra ficar fazendo máscara pra ficar faz outro produto coloca outra coisa coloca carvão né na máscara vai carvão carvão ativado mas tudo bem vamos lá deixa eu ver esse ataque aí é veio o ataque então tem uma coisa que eu queria comentar a respeito dos robôs deveria ter um sensor no jogo de de inimigos né de ataque aqui ó quando tem atacantes na base pra quê pra gente poder colocar essas estações aqui ó essas estações que eu poder colocar em guarnição né tanto essas quanto essas aqui ó tá por quê porque senão eles ficam pirulitando pra lá e pra cá durante o combate e aí isso não é muito legal né soltar a pausa aqui e vamos acelerar deixa eu pegar essa galera recrutar e vamos esconder eles aqui atrás ó falta de ar aí isso isso que eu quero olha lá tá vendo tô escondidinho ué eu não mandei guarnecer olha 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 tome 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 um fugiu quem é que fugiu por que que ele fugiu pra cá vai morrer de tiro então caramba ele tem ó ele acertou um tiro no Harry é dispensar que ele acertou no Harry aqui rapaz acertou um tiro na perna esquerda vasculhar e vasculhar os demais vasculhar cadê os robôs normal aqui automato vasculhar e as torretinhas vasculhar já que você pode vir aqui rapidinho já vasculhar os compostos de operação espiritual não era isso não é os é esse aqui ó esses dois ó mais uma arma essas armas aí a gente pode desmontar e pegar vários recursos então esses ataques aqui são fora de série pra você conseguir equipamentos avançados né no Rio World tem uma maneira de resolver isso né que é colocar aquele negócio que eu esqueci o nome lá que explode todo o equipamento quando o cara morre entendeu é uma alternativa né porque senão você pula diversas etapas aí deixa eu desguarnecer agora a galera aqui ó lá tá vendo tão guarnecido ó não o serviço não anda aí boa vamos lá vamos ver como é que tá o quarto da roupa aqui não pus iluminação pôs pô tá ali é vamos colocar aqui aqui a tochinha de cogumelo colocar aqui né pra não atrapalhar o quarto dela ficou gigante dá pra pôr o que aqui dentro uma máquina de fliperama no quarto dela é não dá pra bloquear o acesso às portas mas eu posso por exemplo colocar aqui uma área de atuação né eu posso utilizar mas eu acho que eu nem pesquisei ainda esse aqui é o quarto da roupa a roupa é cheia de cheia de nove horas aqui ela vai ficar com o que tem de melhor fliperama se ela quiser jogar uns dardo também pode jogar uns dardo certo deixa eu ver se eu fiz a pesquisa aqui fiz né não tá aqui é porque eu fiz é fiz pesquisa de área pressão de carne e tal cadê a pesquisa que eu achei de impressoras tá instrumento musical supino móveis avançados cômodo de concreto cômodo de carbono e a gente vai fazendo as demais conforme haja necessidade é a área deixa eu ver se eu encontro aqui aqui ó na área de acampamento área de trabalho aí eu posso por exemplo colocar aqui dentro eu acho que é em volta não é que que fica eu posso colocar tipo aqui dentro e aí eu falo que só a roupa pode entrar aqui ó né porque já que nas portas não dá pra você colocar nada né não tem nenhuma coisa específica aí eu posso chegar nessa bandeirolinha aqui designar a roupa pra cá certo e aí só ela vai entrar aqui agora só que ela tá designada com a área vermelha ela pode ficar na área global ela não pode ficar em duas áreas ao mesmo tempo global e área 1 peraí o tamanho aqui também não foi definido né ó tá vendo ó aqui ó seria a área do quarto dela aqui dentro não dá pra digitar aqui ó que o mínimo é 10 aí ó 20 30 aí tá vendo achei que dá pra colocar ela no global e aí não dá peraí deixa eu ver se tem alguma coisa aqui não tem nenhum gerenciamento específico disso das áreas achei que dá pra pôr ela na global e na área 1 também então cancela então cancela pronto resolvido isso aí é pra fazer outras bases mesmo Jack e Rita estão namorando chique hein vou dar um rolê expedição exploração né continuar a exploração vai lá Rita fez as máscaras deixa eu ver é não ah eu não tenho minério mas eu tenho um lugar pra pegar minério né o problema é que eu fiz aqui a receita aqui que tá aqui na ponta que é do liga de metal na verdade eu não fiz não achei que eu tinha feito tá vamos atrás um pouco de minério então foi embora expedição aqui ó depósito de minério vai lá Jack móveis avançados hein o que apareceu agora pra nós não faço ideia poltrona de carbono tá bom vou botar aqui ó do ladinho da cama tem o arco de casamento que só tem uma escolha as mesas a mesa de carbono interessante ah avançado quer dizer que é de carbono né tá vendo cadeira de carbono e a cama de olha a cama de carbono é bonita aí eu tenho aí eu tenho que dar o braço a torcer tá a qualidade influencia agora se eu não me engano eu vou fazer essa bonitona aqui ó de sintético depois eu troco ela de lugar aí beleza traz pedra e minério certo fabricando mais tijolos tá tranquilo exploração concluída vamos ver beleza vai até lá imediatamente depósito de silício e pedra ok vou movimentar essa cama pra cá movimentar obrigado e essa cama aqui é da Hope chique sinal de socorro beleza só que os dois estão fora né tem que esperar voltar agora trocar esse balão de lugar dá pra movimentar o balão tá vou colocar o balão lá em cima chique chique não dá pra movimentar ainda que ele não voltou tá criando mais bandagens faz tempo que não vem um comerciante eu não tinha colocado pra vasculhar esses dois não esse aqui já tá vasculhou tudo menos o que é importante esses dois aqui e o Jack pode vasculhar esse aqui vamos ver achou o núcleo aí pra nós eita quanta coisa dois núcleos caramba quantos núcleos eu tô agora três acho que tá na hora de eu fazer minha torretinha né tá na hora de eu fazer esse aqui ó tenho todo o material pra fazer tem a laser e tem aqui a metralhadora fazer a laser e aí eu posso fazer mais um robô de coleta né pra ficar três e três assim deu materiais materiais suficientes mas eu faço com sucata tá toda hora que precisa de mais ferro aí faz com sucata aí a roupa dormindo não vi ela ligando ah o jogo é stranded alien down coincidência o que eu poderia aumentar dela dela aqui por enquanto botar roupa nela só de zoeira gorro camiseta camiseta não tem blusa calça de verão sapato de verão amuleto da sorte ela já tá é deixa eu ver o que eu posso colocar ela aqui pra construção selecionar jogo construtor de cidades o fps é tiro né melhora o tiro tem dois aqui que tão namorando né deixa eu ver é a rita e o jack eles tão reclamando provavelmente não não tô reclamando não ó novo recurso máscara respiratória só que agora eu não preciso mais que acabou a onda de olha aí ó olha a bichona aí ó 500 de integridade é forte vamos testar mata esse bicho aqui pra nós ver como é que você trabalha deixa eu até diminuir a velocidade aqui pra nós ver é aqui filho ah tem que recrutar ué mas esse bicho aqui é de ataque se eu não usar ele recrutado eu vou usar pra quê aí o alcance é bom hein credo só triscou só triscou esse bicho não anda anda pô ah tá pra ele atirar ele tem que fincar no chão se pensar então estranho né é infinito não vai nada não precisa de nada eu consigo jogar ele lá pra cima recrutar ele chega aqui acho que não chega não chega não tem como aí não passa nas entradas não vai lá e para ali ó é aqui nessa parte superior aqui a gente podia até fazer aqui pra gente ver como é que funciona a sacada né aqui ó sacada de tijolos como é que ela funciona ah entendi mas ela pode estender ah não só assim mesmo é só uma só uma pingolinha pra fora aqui interessante como é que tá aqui minhas hortes ih não plantei nada ah o que que eu vou plantar nessa aqui vamos plantar antibiótico nessa ah cristal de energia pô vou plantar cristal de energia até umas horas então não dava né ah é verdade a última vez que eu joguei ainda não dava plantar cristal de energia plantar duas de cristal de energia plantar duas de cura né só as raras né duas de cura acelera o jogo aí Marcelo o jogo já é lento você ainda fica é o que mais planta sintética também né o cogum energético duas plantas sintéticas certo eu acho que eu vou plantar mais duas de cristal de energia cristal de energia cristal de energia cristal de energia é comida ó eu tenho dois grãos mas eu tenho um monte de comida ainda espalhada aí né tem carne e tal mas a carne que eu tenho eu não uso né pode ser que tem que comece mas acho que já vai começar a nascer já de novo já deve tá tá acabando já o o inverno só pra não faltar então vamos colocar aqui ó é capim cereal nesses dois certo e aí a gente vai vendo qualquer coisa aí ó tá crescendo já crescimento médio 1% taxa de crescimento vai sair 140 cristal de energia aqui precisa de 3 de cultivo porque é que ah é verdade tem que regular a temperatura aqui dentro né aqui dentro tá 5 graus cristal de energia eu nem lembro de ter encontrado isso ó mais um ano vai passar ele vai de menos 30 até 50 então não faz sentido não é temperatura claro vai em frente pode comemorar o solo tá dando 75% na hidroponia não era 100% acho que eles deram uma nerfadinha né não aqui tá 100% hum estranho deixa eu ver a descrição da horta hidropônica aqui não não tem nada demais minha produção de energia está em 440 e o consumo tá em quase 600 então deve estar gastando de vez em quando aqui essas essas bagaças aqui tem que fazer mais umas dessas aqui deixa eu levar esse outro balão lá pra cima dois balões aí tá ficando bonito certo e vamos fazer mais algumas turbinas tem o painel solar de grafeno mas aquela velha história né ele só funciona durante o dia a turbina eólica funciona 24 horas depende do vento claro mas funciona 24 horas um dois dá pra pôr aqui pior três quatro cinco dá pra pôr juntinho por que eu não consegui pôr juntinho essas duas aqui ó deixa eu ver como é que tá minha geração agora 640 e consumo 611 fazer mais é deu quase certinho aqui eles conseguem passar aqui nesse meio vai estourar fogos hein meia noite ano 3 aí ó mais um ano se passou todo mundo comemorando que isso a roupa tá em quanto agora é de 59% de sem ciência já chegamos aí a 60% do cenário eu posso fabricar nossa não tô pesquisando nada vamos já pesquisar essas pesquisas avançadas o resto aqui é telhados solares agora que aprendemos como construir telhados e instalar painéis solares o próximo passo é montar esses painéis solares nos telhados e usar a energia deles nossa é difícil então já pesquisa também armadura de couro tá bom né ó a roupa descansando tá de roupa agora não sei porque mas ver um robô de roupa é engraçado não tinha tapete ó liberou um supinão aí ó quarto da roupa tá equipado hein é Marcelo você vai fazer um quarto individual pra cada um então eu não sei como é que isso vai ficar porque quem gosta do supino é o Harry né porque eu tô com medo deles estarem todos nas camas e aí sofrer um ataque e os caras vir voando né você pode ver que atualmente eu não tô precisando mais investir muito em defesa não deve estar nascendo já de nós já tá 100% já aqui oportunidade da roupa vamos ver progresso descobri como adaptar meu hardware e meus procedimentos de software com isso tenho poder de processamento suficiente para realizar uma única alteração no que deve vesti-lo nanopele de resposta dinâmica mais 200 de integridade recupera a integridade duas vezes mais rápido hidráulica e baixo vazamento o vazamento de óleo é permanentemente reduzido em 10 de integridade por hora lentes de atirador dispara duas vezes mais rápido com armas de longo alcance mecanismos de ataque rápido lutar duas vezes mais rápido com armas de corpo a corpo ela mal luta lentes de atirador eu não vou colocar ela para combater agora porque eu vou tentar pegar a conquista de upar ela antes dela prender o combate mas vou colocar lentes de atirador temperatura aqui dentro ficou ok se eu colocar aqui o como é que é o nome? aqui ó o ar-condicionado precisa de uns dois eu acho aqui né que ele controla a sala inteira um e dois porque aí ele vai ficar ligado só quando precisar quantos processadores eu tenho? quatro tá agora meus processadores não param mais que eu fico fabricando né ó a zona que é aqui de longe olhando de longe qual que seria a temperatura ideal aqui é demora viu para nascer os cristais de energia é eles estão comendo vegetais né eu não estou caçando olha aquele monte de cocô deve ter estragado tudo ah não tem um monte aqui 280 de adubo olha os bichos aqui olha o tanto pode buscar os drones vão vir arregaçando tem que recuperar isso aqui esse aqui ele já deve ter recuperado pode recuperar também olha lá os drones vindo é isso pô é disso que o povo gosta se eu marcar tudo isso aqui para caçar o Harry está sem arma pode instalar colocar as pistolas 2.0 aqui né esse é pacifista nem usa o Haka também 2.0 pragas famintas onde elas estão? aqui do lado vamos ver o que o meu robô consegue fazer recrutar vamos ver vai mano mandei atirar recrutar tira é o bicho tem vida ele não vai atirar no resto? ah tá é todos que vem na posição de ataque ele atira os que ficam passivos ali ele não faz nada aqui esse aqui ele não vai atacar eu acho atacou sim interessante ele vai atacar esse outro também? não esse outro ele não atacou e os demais? acelerar ataque tá atacando sim entrou no raio aqui ele mete bala aí se você não quiser que o jogo fica parando assim tem lá nas opções opções jogabilidade aqui ó efeito de ataque de animal desativar velocidade mais rápida trocar pela velocidade normal ué não tem a de manter rápido? peraí deixa eu ver acelerar aqui pra ver não tem a de manter rápido aí não pô eu achei que tinha de manter rápido o jogo só se for o nada né é acho que é o nada eu tô vacilando é o nada vou acelerar pra ver é eu posso acelerar no 2x aqui mas o 3x fica desabilitado? você tem que esperar um pouquinho né pra liberar ele pesquisa tá atorando ó liberou ali a velocidade máxima vamos ver é é isso mesmo é do nada depois só ir lá e pegar ó nave de carga vamos ver o que tem pra negociar agora eu tenho chumbo pra trocar hein vamos ver vestuário mano mano essas naves desse cenário aqui elas não são iguais ó os cachimbo ali ó posso vender por 3x3 o cachimbo dá pra vender um caipo elas não são iguais as naves do cenário de comércio elas não tem muita coisa não tá vendo aí as coisas aqui que ela tem é mais pra gente vender não é pra comprar ó posso comprar alguns processadores aqui ó dois processadores posso comprar oito placas de circuito e um pouco de combustível e ainda sobra um pouquinho de dinheiro ainda sobrou 39 de dinheiros ó dá pra comprar esse capacete ou eu tô vendendo? aqui é vender dá nem pra comprar umas roupas desse tá vendo? não é muito agradável ó aqui não tem nada que eu posso comprar tá vender os cachimbo e comprar o que veio aí né o resto tem mais nada aceitar não tem aquela opção de chamar o negociante né agora é bala isso vai lá pra consertar o holofote é isso mesmo vai lá tome aí tome seu tonto ah fazer a maquinha de meu deus esse é o outro ele tá tomando tiro mas ele não acerta não acertado? deixa eu ver ah é sim 71, 62 tem quantos ainda? 31 é isso é um problema né os caras ficarem indo lá estrela cadente vamos lá vai lá o Jack pode ser que tenha luta lá o Jack tem o físico melhor depósito de silício vamos explorar a carrita meu deus vai morrer alguém nessa brincadeira esse cara que ele não consegue acertar lá pior que ele não consegue próxima vez eu faço metralhadora eu vou ter que fazer núcleo de IA não coloquei capim capim de gigante tá bom seja lá o que isso quer dizer ah eu não coloquei pra criar aqui núcleo de IA precisa de 3 processadores até que não é caro faz aí até ter um uma visão inesperada e arrepiante me esperava onde o meteoro caiu havia um ninho em forma de casulo no meio e uma pequena cratera insetoides enormes corriam ao redor dela ocupados trabalhando em limpar a área e arrastando animais mortos para o ninho não tenho dúvidas de que este ninho e as criaturas que o ocupam caíram do espaço mas eu não acho que seja uma boa ideia se aproximar delas um ninho caído do espaço? talvez você tenha caído do balão e batido a cabeça ué tá achado de louco o Jack? chamaram o Jack de maluco a roupa tá que tá viu com esse quarto dela aqui deixa eu ver como é que ficou lá em cima aqui nós vamos regular essa brincadeira aqui 24 graus tá bom né tá 20 na ponta lá tá 20 também é porque ele regula a sala inteira né ele ele é diferente do então vamos colocar pra 20 vai até lá imediatamente sucata e ração de emergência vou colocar 18 18 graus opa alcançou o culinária 1 deixa eu ver se ela aumentou a sensiência foi pra 62% né quanto mais ela vai fazendo atividades aqui vai upando aqui os níveis aqui ela já aprendeu o combate ó ela tá marcada ali o combate ela só é incapaz de curar atualmente criar outra sala aqui daqui até aqui daqui até aqui moradia uma portinha aqui pode ser na frente da da Roupe e aqui dentro nós vamos colocar automato cirúrgico colocar um aqui ó vai tecido brabo ali outro aqui outro aqui e outro aqui que coisa eu ponho pra fabricar tem a receita não tem aqui ó tecido sintético vai combustível líquido pode fazer até ter 100 eu posso pôr aqui dentro esse fogo melinho aqui de iluminação né é uma geladeira pra pôr medicamentos é tem que pôr aqui porque se eu pôr aqui eu não consigo usar e aí eu cancelo os medicamentos daqui ó é só eles construírem lá né aí geladeira aí aqui desmarcar tudo e ela só aceita antibióticos eu não posso colocar é verdade tem as bandagens tal né então eu preciso da geladeira pra pôr esses medicamentos específicos bálsamo curativo né antibiótico e aí eu faço uma prateleira pra colocar os equipamentos de proteleira pode ser de sucata pra combinar aqui aqui ó põe assim certo e aqui eu desativo bálsamo de cura e antibiótico copio as restrições e cola aqui ó colar colar e ela leva pra lá certo e aqui o que nós vamos receber aqui desmarcar tudo aqui nós podemos receber ó outra nave de carga remédios em geral né o capitão da nave comercial decidiu aguardar mais um dia para fechar o acordo comercial ele só ele só não foi embora ô maldito por que que você eles não carregaram a nave carregaram tá tudo pronto será que eu consumi as coisas que eu ia usar combustível tenho tenho processador tenho hum será que eu gastei os processadores renegocia não eu comprei processadores foi os cachimbos só carreguei é só os cachimbos e dinheiro mesmo tá certo por que que não tá rolando aqui a negociação tá deixa eu voltar aqui remédios em geral né menos antibiótico e bálsamo curativo bandagem kit médico remédio inacabado aí boa e aí eu tiro remédios em geral né dessas prateleiras aqui copia e cola colar pronto como é que tá a roupa a roupa tá muito feliz 64% de sem ciência tá quase finalizando já o cenário né é isso aí galera finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio já tá saindo aqui minha enfermaria pra quatro pessoas terminou a pesquisa deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra botar na fila tem mais um monte né bota aqui logo ó chovendo hein vamos mandar a Rita aí pra expedição pra ela continuar trazendo coisas pra nós e o Jack pode pegar mais minério certo? finalizamos o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio a roupa alcançou 64% sem ciência valeu falou tchau